E chegamos ao terceiro dia da nossa semana especial, rotina de pele oleosa, e o tema de hoje é hidratação facial. Afinal de contas, a pele oleosa ela precisa ou ela não precisa de hidratação? E a resposta é sim, a sua pele oleosa ela precisa sim ser hidratada. É bem possível que você tenha uma pele oleosa, porém desidratada. Por que isso acontece? Bom, hidratação é diferente de oleosidade. A hidratação a gente consegue medir pelo nível de água entre as células e não de óleo. Então você pode ter uma pele extremamente oleosa, porém desidratada. O que acontece? Todas as peles, a nossa pele, ela tem uma barreira natural de proteção. Uma hidratação natural dessa pele, que vai fazer o que? Vai fazer uma barreira mesmo, né? Protegendo a pele contra os fatores externos, como sol, poluição, frio, vento. Então ela é protegida por conta dessa barreira. E quando você não tem o nível, o equilíbrio da sua pele, você tem essa pele desidratada, a organismo faz o que? Produz mais oleosidade, o tal do efeito rebote. Danado, que a gente teme. Então ela vai fazer esse efeito rebote, vai produzir oleosidade como forma de compensação para fazer a proteção da pele contra esses fatores externos, como uma barreirinha de proteção. Então não tem essa hidratação, ela entende que a pele está correndo perigo, vai produzir mais oleosidade como forma de compensação. Então sim, você precisa hidratar, você precisa incluir na sua rotina de cuidados com a sua pele a hidratação facial e beber bastante água. Água é fundamental para você hidratar de dentro para fora, para você conseguir essa pele equilibrada. Então água é fundamental. Precisa também hidratar bebendo água, tá? E incluir na sua rotina o seu cosmético de hidratação. Eu vou dar algumas opções aqui para você sobre hidratação. Lembrando que são opções, são dicas, tá? Você precisa testar, você precisa realmente verificar se a sua pele vai se adaptar, porque pele é isso, é o que eu falo, é teste. Não é o que é bom para uma colega, é bom para outra, não é o que a pele oleosa vai se adaptar porque é para pele oleosa, então você precisa testar. Mas eu separei algumas opções do mercado que eu gosto bastante, que eu também, as minhas clientes na clínica utilizam e me dão um feedback positivo, tá? Além disso, algumas peles com vitamina C e água termal já conseguem manter o equilíbrio da pele, já conseguem fazer essa hidratação de forma bacana e aí controla a oleosidade. Então, vitamina C é uma opção para você hidratar a pele ou a água termal, também é. E a água termal você pode usar e abusar, né? Durante o dia, por cima da maquiagem, por cima do protetor, dá para aplicar a água termal, tá bom? Então você tem essas duas opções, a vitamina C ou a água termal, que são opções de hidratação, tem pele que vai se adaptar e vai conseguir equilibrar a hidratação da pele com esses dois recursos, tá? Além deles dois, eu vou dar dica agora de três cosméticos, como eu disse, que eu gosto bastante. O hidratante é o da Garnier com vitamina C, tá? A marca, ela promete efeito mate 12 horas, faz a ação antioxidante e controle da oleosidade. Ele tá em média, tem de 15 gramas e tem o maiorzinho, mais o de 15 gramas, ele tá em média 22 reais. E você acha em todas as farmácias. Então essa é a opção da Garnier, que já tem a vitamina C, né? A vitamina C é sempre um recurso muito poderoso em tudo que a gente puder associar, que faz a ação antioxidante, combatendo os radicais livres e combatendo o danado do envelhecimento da nossa pele. Então a Garnier, além de ter esse efeito mate, esse controle de oleosidade, tem a vitamina C, que faz essa ação antioxidante, também combatendo os sinais do envelhecimento na sua pele. Na forma de serumzinho, nós temos o Aqua Serum, que é da linha da Adicos. Esse já é um pouquinho mais caro, tá? Ele tá em média 149 reais, o serumzinho dele. Ele possui um blend de minerais, de 9 minerais, 10 aminoácidos, além do ácido hialurônico. Então a gente consegue o equilíbrio da pele e uma hidratação bem profunda, graças ao ácido hialurônico, que é um poderoso hidratante. É uma opção que não é só específica pra pele oleosa, tá? Todos os tipos de pele, ele se adapta. Porém, a pele oleosa, por esse veículo, por ser um serumzinho, ele não vai pesar, vai manter o equilíbrio da pele e vai deixá-la bem hidratadinha. É uma opção bem interessante, mesmo sendo mais cara, né? Porque o preço dela não é tão barato, mas vale a pena. É um cosmético de bastante qualidade. Na opção gel, nós temos o Skin Balance, que é da marca Vichy. É uma opção bem bacana, é uma bisnaguinha. 40 gramas tá em média 60 reais. A gente vai conseguir controle de oleosidade, controle sebáceo, ele tem ácido salicílico na forma, e a hidratação, porque ele tem água termal. Então essa opção também é bastante interessante. O benefício dela é grande pra pele e abre mais um leque, né? Então a gente consegue controle sebáceo, controle de oleosidade e a hidratação, graças à água termal, que tem todo aquele recurso, todos aqueles benefícios de equilibrar e hidratar a pele. Então ficam essas dicas pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dica, se você já utiliza algum desses cosméticos, deixa nos comentários pra mim a sua observação, o que você acha, a sua experiência. Tá sendo um prazer enorme essa troca que nós estamos tendo, tá bom? Se cuide, se ame, porque pele é vida, pele é saúde. E até o próximo vídeo. Beijo e fiquem com Deus.